E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, onde eu quero tratar de um assunto que é importante para nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Eu quero falar sobre os garments, ou as roupas de baixo que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, usamos. Essa palavra garment significa vestimento em inglês. Eu não sei por que em português nós usamos este nome para se referir a essas roupas sagradas. Mas aconteceu também com outros termos. Por exemplo, nós usamos elder em vez de ancião. Nós usamos sister para se referir a missionária de serviço de tempo integral em vez de falar irmã. Em espanhol eles falam hermana, mas eles também falam elder. Bom, enfim, a Igreja começou nos Estados Unidos e alguns termos acabaram se perpetuando. Então a gente não chama de presbítero ou ancião, a gente chama de elder. Voltando ao garment, a gente também chama essas roupas pelo nome estrangeiro, embora a gente dê uma aportuguesada na forma como a gente fala essa palavra. Então a gente fala garment, né, ou garment. De qualquer maneira, vocês sabem, se você é membro da Igreja, do que eu estou me referindo. Quando os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias são achados dignos, depois de duas entrevistas, uma com o bispo, uma com o presidente da estaca, para receber sagrados convênios, eles vão para dentro do templo e lá eles são investidos do poder do alto. Parte do que acontece nessa ordenança sagrada, nós não comentamos muito sobre o que acontece dentro do templo, porque é muito sagrado, é muito especial para nós. Mas basicamente, assim, de forma geral, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos um conhecimento maior sobre o plano de salvação. De onde nós viemos, por que estamos nessa terra, qual o propósito da nossa vida. A gente entende o papel de Jesus Cristo no plano de salvação. Enquanto a gente vai recebendo essas instruções, muitas vezes as instruções são passadas por oficiantes do templo, ou por vídeo e áudio, quando a gente vai entendendo essas coisas, nós vamos fazendo compromissos com Deus. Uma ordenança é um ritual, uma cerimônia sagrada. Eu sei que a palavra ritual, às vezes, tem uma conotação pejorativa, né? Mas é uma cerimônia sagrada, porque não tem nada de ruim que acontece lá. É como o batismo. Batismo é um ritual, batismo é uma cerimônia. Então, um portador do sacerdócio, ele realiza o batismo quando emerge a pessoa arrependida na água, e em nome de Deus o Pai, Jesus Cristo do Espírito Santo, aquela pessoa nasce de novo para Deus. Depois ela recebe o dom do Espírito Santo. Então, isso é uma ordenança, uma ordenança introdutória. As ordenanças do templo, elas são muito sagradas. A pessoa já tem que ter tido uma preparação, o batismo, o dom do Espírito Santo, já tem que ter cumprido os mandamentos, já tem que ter um entendimento sobre as escrituras e sobre a igreja. É por isso, inclusive, que tem essas entrevistas, para ver se a pessoa está preparada, se ela tem maturidade espiritual. E quando ela entra no templo, ela pode fazer esses convênios. Os convênios no templo, eles são apresentados de uma maneira simbólica. E eu estou falando tudo isso porque se a gente não entender templo, não entender símbolo, a gente não entende por que os membros usam essa roupa de baixo. Quando nós fazemos esses convênios com Deus, nós fazemos compromisso de, por exemplo, viver a lei da castidade, viver os mandamentos sendo obediente a Ele, consagrar a nossa vida em devoção a Deus e assim por diante. Quando nós passamos por esse convênio, nós somos investidos com esse poder divino mediante a nossa obediência. E como símbolo dessa investidura, dessa confiança que Deus dá em nós, nós somos convidados a usar uma roupa dia e noite. Essa roupa é o garment do santo sacerdócio, o garment sagrado. E essa é uma roupa de baixo que nós usamos, assim como você usa cueca, sutiã, qualquer coisa que seja, bom, a gente também pode continuar usando cueca, sutiã, tá bom? Mas a gente usa essa roupa que fica próxima à nossa pele. Ela nos cobre, ela nos protege, né, contra o fio, contra o perigo, mas ela também serve para nos proteger espiritualmente porque ela exige que nós tenhamos recato, né? O meu garment, ele vai até aqui. Então, eu não posso usar uma camisa regata, senão vai aparecer o garment. Eu não quero que o garment seja exposto para as pessoas ficarem vendo. É uma roupa sagrada e tem que ser mantida assim, coberta. Então, eu uso o garment e uso uma outra roupa por cima. Agora, muitas perguntas se levantam sobre o recato e aparência, principalmente nesses últimos dias. Principalmente depois que o vigor para a juventude se tornou força dos jovens e tem uma base muito mais de princípios do que de regras. Não existe muitas especificações do que você pode fazer ou deixar de fazer. Na verdade, você tem que entender os princípios do evangelho, as palavras dos profetas e decidir na sua vida o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Por causa disso, muitas pessoas, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, se questionam. Mas eu posso usar uma roupa mais apertadinha? Eu posso usar uma roupa mais cavada? Dependendo da situação, eu posso tirar ou não o garment? Então, várias das perguntas que você tem associada ao recato vão ter que ser decididas por você mesmo. Não é num vídeo do YouTube que você vai aprender o que tem que fazer na sua vida. Mas esse vídeo, como outras instruções que você pode receber, podem te ajudar a ponderar nos valores mais importantes da sua vida. Quem que você está priorizando? É Deus ou é os homens? O que você coloca em primeiro lugar? É a justiça de Deus ou outros valores que são mundanos? Você segue o modismo do mundo ou segue a orientação das escrituras que nos ensina a ser manso, humilde, a sermos recatados, modestos? Então, quem que você está querendo agradar no final das contas? E tem outras considerações que a gente pode fazer sobre isso. Existem roupas que são apropriadas para determinadas situações. Por exemplo, quando eu vou na academia, eu não uso o garment. Eu tiro ele. No começo, logo depois que eu voltei da minha missão, eu me exercitava com os meus garments. Mas eu comecei a perceber, isso foi logo no começo, quando eu comecei a malhar, né? Vários anos atrás. Que alguns exercícios eram difíceis de realizar com o garment. Além disso, havia muitas pessoas que não eram membros da igreja. E que questionavam sobre essa roupa de baixo que eu estava usando. Eu até tentava explicar, mas muitas vezes não havia situação adequada para explicar a respeito de quão sagrado eram os garments. E por causa disso, eu parei de usá-los. Foi uma decisão pessoal. Eu vim a aprender, através de um presidente do CTM, que quando as autoridades gerais praticavam esporte, no caso, ele praticava tênis junto com as autoridades gerais. Algumas delas, ele percebeu, não usavam garment para jogar tênis. Imediatamente punham os garments depois de terminar de jogar. Mas enquanto estavam jogando, não usavam. E ele percebeu que outras jogavam com garment. E aí ficou essa dúvida na cabeça dele. E ele concluiu que era uma decisão pessoal. Que você tem que ver quando você vai usar e quando você não vai usar. E não tem que julgar outros com relação a isso. Muito da sua decisão pessoal sobre usar ou não usar, quando tirar o garment, depende do seu entendimento sobre o plano de Deus, os convênios sagrados que você fez no templo. Então, trate-o com muito cuidado, carinho, porque ele representa a confiança de Deus, colocando bênçãos sobre a sua vida. O garment, ele traz algumas marcas que são sinais que remetem às coisas que fazemos lá no templo. Ele tem quatro sinais. E esses sinais nos lembram dos convênios que fazemos no templo. Você não precisa ficar curioso com relação ao garment se você não passou pelo templo. Se você conhece um membro da igreja, provavelmente você já viu uma roupinha branca aparecendo. Não é recomendado que ele saia na rua com o garment ou coisa assim. Mas, se você tem... Por exemplo, quando eu era jovem, eu via meus pais de garment. De vez em quando eles estavam lá com aquela roupa. E eles me ensinaram. Um dia você vai aprender o significado dessas roupas sagradas. E eu aprendi no devido tempo. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Esse vídeo já está explicando bastante sobre ele. e vou deixar outros vídeos na referência que você pode aprender mais sobre essas vestimentas. O que você tem que saber é que as roupas sagradas estão presentes em quase todas as religiões. E não é diferente na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Essas roupas têm um simbolismo importante e nos remetem a valores divinos. Mas vamos a perguntas que talvez você tenha. Antes de passar pelo templo, você pode usar uma roupa que não seja recatada? Ou seja, uma roupa bem apertada, uma roupa muito curta, que mostra mais as curvas, os contornos do corpo. Lembra que você, que não passou pelo templo, precisa se preparar para receber esses convênios. E uma parte importante da sua preparação é buscar o Espírito de Deus. Nós mostramos a Deus que queremos seguir seus mandamentos e ter sempre o Espírito conosco quando nós lembramos de Jesus Cristo e procuramos espelhar o amor dEle. O que eu estou querendo dizer com essa explicação é que você se sentiria bem com uma roupa muito curta ou muito apertada diante de Jesus Cristo se Ele aparecesse diante de você. Então, decida isso. Às vezes, nós queremos nos vestir para agradar pessoas que nós nem gostamos. Ou nos vestimos de determinada maneira porque achamos que assim vamos ficar mais bonitos, mais atraentes. Realmente atraem as pessoas boas é a nossa personalidade, nossos olhos, o nosso jeito. Deus olha para o coração. E no final da nossa vida vai ser muito mais importante ter feito coisas que atraem a atenção divina, a atenção positiva, do que atrair a atenção humana que realmente não importa muito. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu também percebi que algumas moças e alguns rapazes, eles, mesmo tendo feito convênios com o Senhor e convênios no templo, eles usavam roupas que nos padrões que eu havia aprendido no Brasil não eram corretos. nesse sentido, cabia a mim decidir seguir eles ou seguir os padrões que eu achava serem corretos. Mais uma vez, eu tinha que evitar julgá-los e procurar agradar a Deus. Então, é isso que fiz. Nas decisões sobre o que vestir ou o que não vestir, eu procurei seguir a Deus. E assim convido vocês também. Eu sei que não sou perfeito nessas decisões e não quero colocar-me como exemplo de vocês, mas quero convidar vocês a ponderar na sua vida pessoal. Essa roupa, ela agrada a Deus? Aí você pensa, ah, eu não preciso me vestir sempre para ir para a igreja. Realmente, você não precisa sair como missionário todos os dias, mas você precisa sair com recato, com modéstia. Pelo menos, você tem que fazer isso se você ama a Deus, porque é isso que ele nos pediu. Agora, com relação aos vários modelos que existem de Garmin. Quando eles surgiram, na época do profeta Joseph Smith, depois foram aperfeiçoados sobre a gestão do presidente Brigham Young, eles eram bem diferentes do que nós temos hoje. Alguns eram bem compridos, tinham mangas longas e iam até o calcanhar. até porque eles viviam num lugar que era bem frio. Mas nós, hoje, temos um Garmin diferente. Na verdade, existem vários modelos. Alguns modelos, eles são feitos de um material que no nosso corpo, ele fica bem justo e ele até, alguns Garmin, eles sobem um pouco, né? Alguns ficam bem na altura do joelho, outros acabam subindo um pouquinho mais. Então, depende do modelo que a pessoa está usando. Por exemplo, as mulheres, talvez vão ter alguns Garmin que vão na altura do bíceps, outros que vão ficar bem acima, quase no ombro. E, meus irmãos, cada um de nós é livre para escolher o modelo de Garmin que a gente quiser. Então, a gente não pode julgar uns aos outros com relação a isso. O que nós não podemos fazer também é julgar se uma pessoa, ela não está usando o Garmin por algum motivo. Quem tem que julgar essas coisas é a própria pessoa e os juízes em Israel, né? O bispo e o presidente destaca, eles podem, durante a entrevista de recomendação do tempo, de uma renovação de recomendação do tempo, por exemplo, perguntar sobre como a pessoa, ela tem usado essas vestimentas sagradas. Mas a nós não cabe fazer esse tipo de julgamento. Nós temos que preocupar conosco mesmo. Espero que tenham respondido algumas perguntas relacionadas a isso e que o entendimento sobre essas vestimentas, ela possa, eles possam ser amplos na sua vida e você possa considerar essas coisas sagradas. Eu conheci pessoas que consideravam com tanto apreço os convênios que haviam feito no templo, que até a forma de lavar, de secar e de dobrar os Garmin eram diferentes. Essa pessoa, ela até procurava afastar esses Garmin do olho de pessoas que iam desprezar essas coisas. Algumas dessas pessoas, quando o Garmin começava a ficar velhinho, amarelado, elas os descartavam, né, tirando os sinais, tendo cuidado para que essas coisas realmente não chegassem naqueles que não conhecem, não entendem ou não valorizariam isso. e compravam novos, até porque é bem acessível a gente comprar essas roupas, né, elas são bem baratas. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês, espero que tenham esclarecido e se tiverem uma pergunta sobre o Evangelho, alguma coisa que queiram saber sobre isso, enviem aí nos comentários e eu vou ficar feliz de responder. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. e até a próxima. E aí Amém.